Às vezes penso que você não liga pra mim Eu choro quando você não está aqui Porque eu sei que está com ela Já não sei viver assim Eu não consigo um minuto só te esquecer Se estou com ela, estou pensando em você Mas o que posso fazer se tenho filhos? Não posso largar tudo como eles vão me ver Eu não queria ser apenas um lance seu Um passatempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer se eu já não posso ficar longe de você? Me mata, ver você com ela não basta Ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu, mas eu te amo Me mata, ver você com ela não basta Ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu, mas é você que eu amo